E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 4, no último vídeo eu parei exatamente aqui nessa parte, e disse pra vocês que nós iremos enfrentar alguns inimigos aqui na ponte, e a primeira coisa que eu indico que você faça é equipar uma granada de luz, pois eu acho interessante cegar os inimigos que vão aparecer na frente, principalmente porque um deles terá um rocket launcher, e depois de cegar esse inimigo, você vira e mata os inimigos que vão aparecer nas suas costas, assim nenhum deles pode te acertar de surpresa, ok? E você deve arremessar a granada mais ou menos nessa posição, tá? Para que ela funcione, e segue os inimigos corretamente. Aparecendo aqui os inimigos, arremesse a granada, vire pra cá, equipe a metralhadora ou a pistola, desça a bala aqui sem dó, e se você quiser, você pode derrubar os inimigos, checar aqui na frente, e depois atirar novamente nos inimigos que estão aqui nas costas, tá? Eu aconselho muito que você mate eles, depois pegue o rifle, mire aqui no cabeça de bode, e mate ele desse jeito, pois é ele que possui o rocket launcher. E bem, depois de matar o cabeça de bode lá, você pode voltar pra cá, recarregue as suas armas, e eu aconselho agora que você use a pistola, tá? Para matar os inimigos que vão vir correndo na sua direção. E caso eles se aproximem demais, pegue a shotgun e desça a bala desse jeito. E caso você tenha duas granadas de mão, você pode usar uma para explodir os inimigos, ou pode usar uma granada incendiária também. Mas, se você tiver apenas uma granada de mão no seu inventário, eu não aconselho que você use ela, tá? Pois ela será importante para ser usada em uma outra parte. E bem, vai matando aqui os inimigos, muito cuidado, algumas vezes, alguns podem sair plagas, tá? Então fique bem esperto com isso, desça a bala aqui, beleza? Esse miserável saiu plaga, desce bala aqui sem dó, se afaste aqui. Lembrando que essa plaga é do tipo que sai do corpo, então desça a bala nela depois que ela sair. E agora sim, você pode pegar aqui os itens deixados pelos inimigos, tá? Geralmente eles vão deixar dinheiro, e o cabeça de bode aqui vai deixar esse tesouro. Bem, depois de matar todos os inimigos aqui, você deve se preparar bem agora, pois passando por essa porta, vão ter dois garradores e outros dois inimigos comuns, tá? Então eu aconselho que você recarregue todas as suas armas, e principalmente que você equipe e recarregue o rifle. Pois nós iremos matar os inimigos comuns, e depois nós vamos lidar com os garradores, tá? Então vem prosseguindo aqui até a porta, passe por ela, e chegando aqui, você mire desse jeito, terá aqui os dois inimigos, e você pode atirar de rifle neles, ou, caso você queira, você pode tentar se aproximar e usar a granada de mão, tá? E eu não aconselho que você se afaste dessa porta, quando você entra nesse local, pois algumas grades aparecem na frente da porta, impedindo que você saia aqui deste local. E bem, feito esse esquema, ele sempre funciona comigo, tá? Se ele não funcionar com você, pegue a granada de mão e arremesse para matar aqueles dois inimigos comuns, e agora sim nós vamos enfrentar os garradores. E como eu disse, se afastando aqui dessa porta, as grades já vão fechá-la desse jeito, tá? Então tome muito cuidado. Bem, agora você venha pra cá, chegue mais ou menos aqui nesse pilar, e ali na frente terão dois sinos, tá? Você pode atirar neles para chamar a atenção dos garradores, principalmente se eles estiverem perseguindo você, assim eles vão correr até o sino e vão atacá-los, tá? Por algum motivo, às vezes atirando dessa posição, os garradores não escutam o sino, tá? É bem estranho, mas se você se aproximar mais um pouco aqui e atirar, eles vão escutar. E eles indo na direção do sino, você equipa aqui o rifle e dê um tiro na plaga de um dos garradores, se você conseguir. E bem, eu acabei errando, mas não tem problema, ainda assim pegou no garrador, então tá tranquilo. E como vocês podem ver, né? Um dos garradores tem uma armadura completa, tá? Atirar nessa armadura com qualquer arma que você tenha, é só gastar munição. Você realmente precisa acertar a plaga como no garrador normal, ok? E eu não aconselho que você suba a escada, pois quando você termina de subir essa primeira parte dela, aparecem mais inimigos normais, tá? E eu acho muito complicado lidar com esses inimigos, tendo esses dois garradores aqui já para complicar a nossa vida, beleza? Então tome muito cuidado com isso, você deve ficar esperando que os garradores ficarem vulneráveis e depois você desce bala nesse jeito, beleza? Tome muito cuidado, pois geralmente atirando um, o outro vai vir correndo na sua direção. Bem, esse aqui ficou preso, desce bala nele, muito cuidado, presta atenção ali no outro, ele já vem correndo aqui, se afaste andando desse jeito, tá? E geralmente eu enfrento os dois garradores neste local, ok? Se você quiser, você pode subir a escada, tá? Assim você terá mais espaço para a batalha, mas também terá mais inimigos para enfrentar. Então pense muito bem nisso. Vai andando aqui bem devagar. Geralmente os garradores, eles ficam andando aqui nesse local, mas por algum motivo eles resolvem subir a escada, tá? Então você pode esperar eles fazerem isso e depois resolver atirar neles, não tem problema nenhum. Vai andando aqui bem devagar, muito cuidado. Tem um ali que já está vulnerável, o outro também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atirar aqui no comum, pois ele é mais fraco do que o armadurado, tá? E olha só, ele já era, muito cuidado aqui. Aquele doidão ali já vai vir correndo, ó. Por algum motivo mudou de direção. Mira aqui com o rifle, desce bala na plaga dele. Acertando ela, se afaste dele aqui. Muito cuidado. Ok, ele não veio correndo, então está de boa. Uma coisa que eu indico também é que você pegue rapidamente o dinheiro de qualquer garrador que você tenha matado, tá? Pois esse dinheiro pode simplesmente desaparecer dessa bala aqui sem dó. Já acertamos aqui mais uma vez. Muito cuidado, nunca fique muito tempo na mesma posição de onde você atirou, pois o garrador vem correndo para atacar você. Vai se afastando aqui. Não tenha muita pressa, tá? E depois desça a bala desse jeito e já era. Bem, matando os garradores, as grades irão abrir. Então, você já pode recarregar aqui as suas armas e pode trocar de arma se você quiser, tá? Eu aconselho que você equipe aqui a pistola ou a sua shotgun. Ok, carregou as armas. Vem prosseguindo por aqui. Dá uma conferida na área. Você pode vir correndo agora, tá? Vem pra cá. E olha só, subindo aqui essa escada, como eu disse, já vão aparecer inimigos, tá? Eles literalmente brotam do nada, ok? Então, muito cuidado com isso, principalmente se os garradores ainda estiverem vivos, tá? E outra coisa, esses inimigos, né, como vocês podem ver, são do tipo que tem a cabeça de caveira dourada, tá? Então, atirar na cabeça dele simplesmente não é efetivo. Então, dê essa bala aqui de shotgun se você quiser ou use a pistola mesmo, tá? Fica a seu critério. E também depende, né, do inimigo estar tão próximo de você ou não. E bem, tem esse inimigo de massa aqui também, tá? Que também tem a cabeça protegida. Dê essa bala nele. Geralmente, esse inimigo de massa vai deixar um first aid. Então, se você estiver precisando de um, mate ele, pegue e use. E bem, pegue aqui o first aid. Agora vem pra cá. Não se esqueça de pegar a erva que estava lá embaixo. Vem por aqui. Quebre esse vaso. Pegue aqui essa granada incendiária. Pode ser útil depois. Não se esqueça de pegar a erva verde que está bem aqui no canto dessa parte. Aqui tem esse vaso. Vem pra cá. Destrua ele. Pegue aqui dinheiro. Você pode usar este local aqui também, né, para tentar evitar os garradores. Mas eu, sinceramente, prefiro enfrentá-los lá embaixo, naquela posição onde eu os matei, tá? Eu acho mais fácil. Mas fica a seu critério. E bem, depois de pegar aquela bala de shotgun ali, entrou nesse local, pega aqui essa espinela. Aqui tem outra espinela. Depois de pegá-la, vai subindo aqui essa escada. Por aqui não tem nada, tá? Pode prosseguir. Passando por essa porta, terá uma cena onde teremos que apertar alguns botões. Então, fique bem atento. Ashley. Leon! Mr. Kennedy. Não sabe quando é hora de pegar a toalha? Não! Leon! E aí? Por isso, o tricô. Como você tem? Não há mais jogos! Kill ele! Kill! Rapidamente! Vamos preparar para o ritual! Lia... Você está vivo. Então, talvez você tenha nove vidas, mas não importa agora, Sr. Kennedy. Eu enviarei a minha mão direita para você. A sua mão direita está saindo? Diga o que você quiser! Morra, seu mundo! Bem, depois dessa comunicação com o Salazar aqui no rádio, nós vamos aparecer neste esgoto, né? Depois de sobreviver àquela armadilha, agora você venha para cá. Por aqui tem alguns tesouros que nós podemos pegar. E também tem muitos monges mortos aqui, né? Como você pode ver. Aqui tem esse tesouro, basta você pegar. Dê a volta aqui desse jeito. Venha para cá. Neste monge que está caído bem aqui, terá esta coroa que você deve pegar. Pegando a coroa, não se esqueça que a localização dela estará no mapa, se você comprou o mapa do tesouro no mercador. E eu já vou aproveitar para mostrar a descrição dela aqui. Viu a descrição aqui? Você já pode sair do inventário, vem prosseguindo por aqui. Nessa parte tem algumas balas e uma erva amarela. Ok, pegou tudo aqui. Acredito que não tenha mais nada neste local, então venha para cá. Temos aqui o mercador, aqui em cima dessa mesa tem uma granada incendiária que eu aconselho que você pegue. E também tem essa máquina de escrever, que eu já aconselho muito você salvar o seu jogo agora. Pois nós iremos enfrentar um chefe ali na frente e precisamos nos preparar bem, principalmente comprando algumas coisas no mercador. E se quiser salvar depois de se preparar, também não tem problema. Depois de salvar o jogo, vamos agora falar com o mercador, pois ele terá uma nova arma à venda e também terá novas melhorias para as armas. E a primeira coisa que eu aconselho que você faça é vir aqui na área de vendas e venda para ele todas as espinelas que você coletou, todos os aveludados e também o tesouro que nós pegamos lá do cabeça de bode que tinha o Rocket Launcher. A lamparina e a coroa não venda agora. Depois vem aqui na área de vendas, teremos aqui agora a Striker, que é uma Shotgun. Ela é uma boa arma, tá? Mas ela é bem cara e principalmente as melhorias dela custam muito, então realmente pense muito bem se você quer essa arma, tá? A nossa Shotgun comum que eu estou usando já vai servir muito bem para as situações que nós vamos enfrentar, assim como a Riot Gun, se você estiver com ela. E no momento também não tem muitas melhorias para a Striker. E bem, vem aqui na área de melhorias, vem para cá, temos aqui melhorias para a Striker e também teremos melhorias para as outras armas. E mais uma vez eu aconselho que você não melhore a Broken Butterfly se você está seguindo o que eu estou fazendo no detonado, tá? Melhore as outras armas que você tiver, como a pistola, Shotgun, metralhadora e etc. Depois de fazer as suas escolhas e subir essa escada, você vem prosseguindo por aqui, pegue essa joia e depois prossiga por este corredor. Dá uma olhada aqui nesse cano, nele não tem nada, aqui tem essa erva vermelha. Pegue ela e já misture aqui com uma outra erva que você tiver. Misture o máximo que puder e depois vem prosseguindo. Ok, depois dessa cena vem prosseguindo por aqui. Nesse cano aqui terá essa espinela, basta você pegar. Vai prosseguindo aqui de boa, não se preocupe, nada irá te atacar ainda. Então vai prosseguindo, nesse cano não tem nada e aqui tem essa porta que você deve passar. Bem, chegando nesse local você vem prosseguindo por aqui. Por enquanto o que está nos perseguindo não vai atacar. Ok, depois dessa cena vem prosseguindo por aqui. Passe por essa porta. Vem pra cá. Aqui nessa mesa terá balas de pistola e terá esse First Aid que você pode pegar. E aqui tem esse elevador que você pode checar. Vai aparecer essa opção, você pode apertar Yes. Porém o elevador está sem energia, tá? Então ele não vai responder. Depois de investigar o elevador, volte por aqui e investigue este botijão. Depois de investigar aqui esse Nitrogênio Líquido, vem prosseguindo por aqui. Lembre da posição dele, tá? E aparecendo os botões aqui na tela, você aperte rapidamente para desviar dos ataques da criatura que está nos perseguindo. Depois disso, venha correndo por este corredor. Muito cuidado, enquanto você prossegue ela pode te atacar várias e várias vezes. Fique bem esperto para apertar os botões que vão aparecer na tela. E nosso objetivo é chegar lá na frente em uma determinada sala e acionar a energia do elevador, tá? Então chegando aqui nessa sala, dá a volta aqui desse jeito. Muito cuidado, a criatura pode te atacar aqui dentro, tá? Desvie sempre que possível. Aqui tem essas balas de shotgun, você pode pegar se você estiver precisando. Mas por enquanto eu vou deixá-las aqui. Agora você vem pra cá, vire aqui neste canto e aqui terá essa alavanca. Aperte aqui para olhar ela e depois aperte aqui ES para religar a energia. Depois de ativar a energia para o elevador, venha prosseguindo por aqui. Tome muito cuidado, a criatura pode te atacar ainda. Chegue aqui próximo da porta, investigue ela, vai aparecer aqui a pergunta se você quer abrir a veneziana. Você aperta aqui o ES e a porta parece que não vai abrir por um certo tempo. E bem, a criatura vai aparecer, você pega aqui uma granada de mão se você tiver, arremesse nela e caso você não tenha. Eu simplesmente aconselho que você saia correndo e tente evitar qualquer ataque dela. Vire pra cá, vai prosseguindo aqui por esse caminho e venha até esse botijão de nitrogênio. Se ela estiver bem próxima de você, você derrube ele para congelá-la. Depois de derrubar o nitrogênio, espere que ele congele a criatura que se chama Verdugo. Pegue o Pocket Launcher, se afaste desse jeito e dê um tiro nela. Bem, agora vai dar outra sequência, basta você esperar. O Verdugo vai deixar aqui essa joia da coroa, você já pode pegar aqui. E eu vou entrar aqui no inventário e já vou mostrar a descrição dela pra vocês. Viu a descrição aqui? Você já pode combinar. Ok, depois de combinar, saia do inventário. E agora sim nós poderemos pegar os itens que tem aqui nessa parte, tá? Você pode matar o Verdugo usando o Rocket Launcher como eu fiz. E também pode usar as armas comuns que você tem. Mas eu realmente não aconselho que você faça isso, tá? Pois o Verdugo é muito, muito forte, ok? E depois que você acerta ele uma certa quantidade de vezes, ele sai daquele congelamento causado pelo nitrogênio. Então vai ser necessário você sair daquela sala, vir até outras salas que tenham nitrogênio para congelar ele, para aí sim você causar bastante dano nele, tá? Ele morre você atirando normalmente nele, mesmo que ele não esteja congelado, mas aí você gasta muito mais balas ainda do que quando ele está congelado. e considerando a quantidade de inimigos que nós iremos enfrentar, eu realmente, no fim das contas, não acho uma boa você matar o Verdugo com as armas normais. É melhor pegar o Rocket Launcher e dar um tiro nele. É que parece que Salazar está com dificuldade de tê-lo americano. Salazar teve sua chance. Krauser, vá pegar a garota. Oh, e... Descute de esse vinho enquanto você está nisso? Considê-lo terminado. Granada e espinela. Agora vem para cá. Dá a volta aqui desse jeito. Aqui em cima dessa mesa tem balas de pistola. E aqui neste canto tem um file que eu já vou deixar a tradução aí na tela para vocês. TAMEs 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 Se inscreva no canal. Depois de ler o arquivo, basta sair aqui do inventário e nessa parte temos aqui também a galeria de tiro, que eu já aconselho que você entre e eu já vou falar aqui com o mercador e vou pegar as armas de fogo rápido, lembrando que isso é uma escolha minha, se você quiser você pode pegar as armas de precisão, que são a pistola e o rifle se eu não me engano, tá? Fica a seu critério. E bem, entrando aqui nessa sala, temos aqui agora um novo tipo de jogo, que é o jogo tipo C e é ele que você deve selecionar para ganhar a próxima leva de bonecos, tá? Então selecionando ele, já fica esperto, vão aparecendo aqui os alvos, vai descendo bala, lembrando que se você acertar na cabeça você ganha mais pontos, tá? E muito cuidado para não atirar na Ashley, senão você perde mil pontos, ok? E algumas vezes acertando ali aquele castelo, o Salazar vai dar uma risadinha, tá? Até onde eu sei, isso não influencia em nada nos seus pontos, ok? Mas de qualquer forma, é só uma curiosidade mesmo, então tá de boa. E bem, vai atirando aqui nos alvos, lembrando que acertando os alvos consecutivamente vai aparecer uma cabecinha de Salazar que você pode atirar para ganhar 500 pontos. Vai descendo bala aqui, ok, desce a bala ali no Salazar, já era, aparecendo mais alvos aqui, muito cuidado, pode brotar uma Ashley na sua frente de repente. Vai descendo bala aqui, de boa, aqui é bem tranquilo, tá? Você pode até ficar treinando aqui para pegar bem a posição dos alvos que aparecem. E terminando, ganhamos aqui 5 bonecos, teremos que deitar mais uma vez no modo C para ganhar o último boneco, então é só selecionar aqui. E bem, selecionou novamente aqui o tipo C, vocês podem reparar que o cenário já mudou, né? Abriu mais áreas, muito cuidado, tá? Fica bem mais difícil. E aparecem mais Ashley também para você atirar, então tomando muito cuidado mesmo. Ok, vai descendo bala aqui, hora de recarregar, recarrega sua arma se precisar. Ok, apareceram uns alvos, vai descendo bala aqui. Beleza, tem esse miserável ali atrás que não é difícil de acertar, tem a cabecinha ali do Salazar. Tá atirando aqui de boa. Ok, por enquanto nenhuma Ashley para atrapalhar a nossa vida. Desce bala no Salazar ou no alvo ali, muito cuidado. Beleza, tá atirando aqui. Ok, esses que estão bem lá atrás é bem difícil mesmo de acertar. Atirou na bomba ali, atirou no Salazar e já era. E bem, ganhamos os 6 bonecos. Depois de ganhar os 6, você já pode sair aqui desse jogo, tá? Venha até essa porta, passe por ela e fale aqui com o mercador. Vamos apertar aqui para Endgame, para terminar o jogo. Vamos ganhar 6 bonecos. E também vamos ganhar dinheiro, tá? Vamos ganhar uma boa quantidade de dinheiro aqui, ok? Então eu aconselho demais que você faça isso. E agora eu já vou mostrar aqui a descrição de cada boneco, tá ok? E bem, os bonecos estão aqui na terceira fileira. Temos aqui o primeiro, que é o mercador. Você pode olhar o boneco aqui da maneira que você achar melhor. Ok, vamos ver o som dele. Ok, viu aqui o mercador, você já pode sair. Vamos ver o próximo aqui, que é o cutista com a foice. Você pode girar ele e observar da maneira que você desejar. Ok. Agora vamos ver aqui o som dele. Ok, viu aqui o cutista de foice. E vamos ver o próximo, que é o cutista com escudo. Um dos inimigos bem chatinhos, né? Esse escudo dele pode acabar se tornando um problema, né? Fazendo a gente gastar muita bala para destruí-lo. Ok, viu aqui o som do cutista? Vamos para o próximo. Temos aqui o cutista com balestra, que é outro inimigo bem chato e complica muito a nossa vida. Vamos aqui agora escutar o som dele. Ok, viu aqui o cutista com balestra. Vamos ver aqui o cutista líder, que é o cutista de vermelho com cabeça de bode. Basicamente o modelo dele é feito em cima daquele cutista líder que nós matamos para pegar a chave da galeria. Você pode observar aqui do jeito que você quiser. E agora vamos escutar o som dele. Ok, escutou aqui. Vamos para o próximo. E temos aqui o Dom Pedro, que é o último boneco dessa fileira. E é basicamente um ganado com a cabeça de plaga. Você pode observá-lo aqui da maneira que você achar melhor. E vamos agora escutar o som dele. E bem, escutou aqui o som desse último boneco. Você já pode sair do inventário. Esse último boneco eu tentei colocar algo parecido com o som que ele faz, tá? Porque é meio complicado, é um som de plaga, então eu não sei exatamente o que colocar. Mas não tem problema. Agora eu realmente aconselho que você venha aqui na máquina de escrever e salve o seu progresso. Principalmente para não perder os bonecos que você já ganhou. E também para se preparar para a próxima parte. E as minhas dicas e preparação para a próxima parte, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso aí galera, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like e comentário. Os links para os outros vídeos vão aparecer aí na tela. O link da playlist do Detonado está no card. E as outras redes sociais e parceiros estão na descrição. Até o próximo vídeo e valeu galera!